O DETRAN Paraná, o Departamento Estadual de Trânsito, ficou de 2018 a 2021 sem nenhum reajuste nas taxas de serviços. No período, a correção seria de aproximadamente 25%. Em 2022, a porcentagem da atualização nos valores foi de 5,13%. Para 2024, o governo do estado anunciou que os valores serão mantidos. Entre as taxas que permanecem com valor inalterado, a primeira habilitação, R$ 275,64. Emissão da Carteira Nacional de Habilitação, R$ 90,10. Renovação da CNH, R$ 159,22. E transferência de propriedade, R$ 325,37. Os valores arrecadados com as taxas cobradas pelo DETRAN Paraná têm destinação estabelecida por meio de decreto estadual. 40% da arrecadação ao DETRAN Paraná, compondo receita própria da autarquia. 42% é repassado ao Fundo Estadual de Segurança Pública. 13% ao Departamento de Estradas de Rodagem. 5% ao Fundo de Equipamento Agropecuário, destinado à construção, pavimentação, readequação e conservação de estradas rurais.